mostrar para você nesse vídeo como sincronizar a TR8 junto com o Logic a grande diferença até pensar da sincronização do Ableton se vocês conferiram o outro vídeo que eu fiz o Ableton no geral pode funcionar tanto como Master quanto Slave então ele pode estar tanto enviando o clock para TR8 obedecer ou recebendo o clock da TR8 no caso do Logic o logic não funciona como Slave então ele só vai funcionar realmente como Master mas não tem problema nenhum a maioria das aplicações você vai querer usar realmente dessa forma então vamos abrir o logic aqui vou puxar aqui um projeto novo botar aqui um canal de áudio legal então o que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que ir nos preferences com a de vírgula primeiro a gente vai vir na parte de áudio eu tô usando a minha placa de som aqui como a saída de áudio a placa onboard e o input device coloquei a TR8 já pensando realmente também na conexão de áudio mas o que a gente vai ter que fazer primeiro não é só também receber o áudio como provavelmente já tá já tá até recebendo aqui a TR8 ó a o logic o importante aqui é realmente a gente fazer o sync você quer que considera o play no logic o a TR8 já siga automaticamente então você vem em mid e você tem essas três abas general reset messages e sync então aqui que você vai fazer você vai pegar e vai entrar no mid sync project settings aqui o que é importante você vai escolher um destino aonde que você quer tá realmente enviando esse clock então vamos ligar aqui destination 1 e escolher aqui o TR8 minha TR já tá conectada no meu computador através do USB conectei aqui agora só fazendo isso a gente já tem a conexão então eu dei o play no logic aqui apertando no espaço a TR já saiu então eu estou tocando aqui automaticamente até também o áudio não tá perfeito porque tá exigindo muito muito do meu computador como que a gente vai ter certeza também que esse áudio tá realmente sincronizado então o ideal a gente puxar aqui um loop tipo alguma coisa assim e poder conferir se tá certo vou pegar aqui no próprio banco do logic deixa eu pegar o trams pegar uma coisa mais eletrônica aqui vai ficar mais fácil aqui eu queria pegar até uma coisa bem diferente que pode funcionar então eu joguei aqui já também importei o tempo mudou o tempo BPM não tem problema então aqui ó agora coloquei os dois para tocar e deu para perceber que mesmo ele claro dando o play vamos dizer quase instantaneamente ele tá um pouquinho fora então o que você vai fazer você vem lá no sync mid sync project e você vai usar esse controle aqui para realmente conseguir fazer os dois se encaixarem eu já dei uma analisando mais ou menos aqui no menos no menos 17 ele fica relativamente bom aqui tá saindo mais ainda ficou bem fora até o que tá acontecendo também eu acho que por ele estar em loop aqui ele fica um pouquinho mais problemático então eu tirei do loop para poder fazer esse ajuste então eu tinha pensado que mais ou menos 17 ia funcionar mas não eu tô aqui mais ou menos menos 26.3 e daí funcionou melhor então aqui eu não vou conseguir deixar perfeito principalmente por causa realmente da gravação mas esse é basicamente o conceito é você fazendo esse essa configuração você não vai precisar fazer novamente só se você mudar realmente a sua latência aqui da placa de som que até vocês lembram que no live estava usando 256 agora eu botei para para 512 então por isso até que eu tive que fazer um ajuste mais forte aqui no outro era 17 aqui eu fui para o 26 mas foi basicamente por causa da mesma história até não se preocupem que ele roda relativamente bem não fica dando esses clipes esses erros que deu acabou acontecendo isso realmente por causa do processamento do meu computador eu acho que funciona realmente muito bem trabalhar dessa forma é uma forma muito interessante porque além de você tá com a tua tr realmente sincronizada que vai facilitar para você poder fazer de repente um um subidão alguma coisa adicionar um efeito mas também você já basicamente já grava já direto no logic que se você fizer bem certo essa configuração e já vai também gravar bem sincronizado e é basicamente só gravar os takes e sair fazendo camadas diferentes e aplicando isso sem ter muito risco aí muita dificuldade